Porque ele bebia muito, depois ela foi pegar o outro pra casar, que bebia antes de nascer, depois ele foi morto. É como chamava o marido de Bela? Não era Ricardo? Não era Ricardo, igual filho? Não era o mesmo nome? Como não chamava o marido da Edna? Como chamava o marido da Edna? Morreu o parceiro. Morreu? Ele bebia tanto que uma vez ele caiu, ele deu uma chuva forte aqui dentro de cabal, e ele caiu dentro e morreu no corpo aqui. Só quando passou a chuva, ele morreu lá dentro e me dava. Era ubeis, era ubeis, era ubeisinha, não era? Era ubeisinha, era ubeisinha. Aí você vê que a minha cabezinha é boa, que a André fala, a senhora tá rindo a cabeça, eu falei, que eu tô rindo a cabeça. Ele bebia demais, e ela desmanchou o noivado porque o homem bebia. Mas o homem bebia, mas era rico, né? Mas era rico, dava de brilhante e joia. Daqui a pouco eu lembro do nosso, eu lembro que ele era um homem bonito. E esse aí bebia e era pobre? Pobre e feio também. Nossa! Nós ficava horrível, né? Ela não merecia, também. Obrigado.